Pessoal, essa aqui é uma parte aqui da avenida Champs-Élysées, é uma parte né, Champs-Élysées pra lá e aqui a gente vê aqui o Petit e o Grand Palais E hoje é o nosso primeiro dia de boteiro aqui em Paris e nós começamos no Petit Palais Nós não pagamos nada, a entrada foi grátis aqui, hoje aqui é uma quinta-feira tá, então fica a dica aí de um passeio gratuito Aqui é a entrada do Petit Palais, logo que a gente entra aqui, a gente passa aqui por um moço aqui da segurança Você passa ali por um portal pra ver se tá com algum metal, eles pedem pra abrir a mochila, se vocês estiverem de mochila E esse aqui é o Petit Palais, lindíssimo, esse é o teto dele, maravilhoso, então fica a dica aí tá gente, Petit Palais Free Um bem conhecido como Museu de Belas Artes da cidade de Paris Localizado entre as Champs-Élysées e Les Invalides, o Petit Palais foi construído ao redor de um pátio com jardins para exposição universal de 1900 Exatamente diante dele está o Grand Palais, com o qual se parece bastante O palácio possui uma excelente decoração nos vestíbulos e zonas de passagem, que foram desenvolvidos durante mais de 20 anos Os horários de abertura é de terça a domingo, das 10 às 18 horas e quinta até às 20 horas para as exposições temporais Às segundas-feiras ele fica fechado e sua entrada é gratuita O Petit Palais é um edifício histórico e Museu das Belas Artes situado no 8º Arrond-Sman de Paris Na Avenida Winston Churchill, zona da Champs-Élysées O edifício foi construído pelo arquiteto Charles de Roux para a Exposição Universal de 1900 Fazendo parte de um conjunto monumental como o Grand Palais e a Ponte Alexandre III Que fica bem pertinho aí dele, tá? Mas à frente das filmagens vocês vão ver que é só andar ali mais uns 5 minutinhos Que saindo do Petit Palais vocês já estarão ali na Ponte Alexandre III Que pra mim é uma das mais lindas ali de Paris A fachada ornamentada por uma coluna jônica tem cerca de 150 metros de comprimento Possuindo ao centro um grande pórtico monumental coroado por uma cúpula O interior apresenta galerias iluminadas apenas pela luz natural Com recurso a grandes superfícies vidradas, cúpulas transparentes e uma série de largas janelas Permitindo uma maior integração do interior com o exterior A decoração completa-se com numerosos baixos relevos Aberto como museu no dia 11 de dezembro de 1902 Com o nome de Palácio das Belas Artes da cidade de Paris Recebeu uma rica decoração de pinturas murais entre o ano da sua inauguração e 1925 A decoração escultórica é igualmente significativa com diversas figuras alegóricas, bustos e relevos Os elementos em ferro forjados são parte essencial da decoração Sendo especialmente notáveis no portão da entrada e nas escadarias O prédio também é ornamentado com vitrais, mosaicos e pisos com pedras nobres Num conjunto luxuoso e imponente A fachada do Museu Royal de África na Bélgica, igualmente desenhado por Charles de Roux Viria a retomar em parte a composição e os motivos do Petit Palais O acervo começou a ser formado com a reunião de obras financiadas pela Municipalidade de Paris A partir de 1870 Através de salões de arte ou encomendadas diretamente a artistas Desde então a coleção tem sido ampliada constantemente por grandes doações Possuindo atualmente peças datadas entre Antiguidade Clássica e o fim do século XIX É especialmente importante a coleção de ícones ortodoxos, a maior da França A museografia escolhida para as exposições é mista Com peças de vários gêneros expostas no mesmo espaço O que permite confrontos e complementações Enriquecendo a apreciação dos desenvolvimentos estilísticos E das influências mútuas entre as várias modalidades da arte de cada período focado Sempre numa abordagem pedagógica Uma das suas aulas é dedicada às exposições permanentes E a outras às temporais De entre as doações recebidas podem-se citar as mais importantes Eugine e Auguste Dutuit cederam as suas coleções em 1902 Enriquecida com quase 20 mil peças E comportando diversas obras maiores da escola holandesa Compreende-se a arte do simbolismo, impressionismo e das vanguardas da época Com pinturas de Césane, Bonnard, Renoir Exemplos de arte oficial dos grandes salões Esculturas de Milo, Rodin e Camille Claudel E grande variedade de objetos decorativos Incluindo vidros galé e bijuterias e joias de Lalique Na parte do Renascimento, conta com pinturas móveis Objetos decorativos da França, Itália, Norte Europeu e Mundo Islâmico Destacam-se os vidros de Veneza As faianças moiriscas As majólicas italianas Cerâmicas de Isnic E a sessão de medalhas, relógios e pequenos bronzes italianos O mundo cristão ocidental agrupa objetos decorativos Pinturas e esculturas que ilustram vários aspectos da vida religiosa Dos grandes centros da Idade Média Nos países baixos, Alemanha, França e Itália Com marfins, esmaltes, manuscritos E um belo conjunto de estátuas em madeira da Alemanha e sul da Áustria No mundo cristão oriental Constituída principalmente por ícones doados por Roger Cabal Formando a mais importante coleção deste tipo de peças em toda a França Originárias da Grécia, Império Bizantino e Rússia E da Antiguidade Grega e Romana Apresenta uma rara coleção de obras de virtuosíssimo Em várias técnicas com bronzes do período arcaico grego Vasos de necrópolis italianas e terracotas mediterrâneas Entre janeiro de 2001 e junho de 2005 O Petit Palais esteve fechado para a renovação O Petit Palais reabriu as portas ao grande público no dia 10 de dezembro de 2005 Expondo o trabalho de três fotógrafos Flora Patrick Tournebouf e Bruno Delamaine Entre as duas alas ao fundo do jardim, um café permite refrescar-se As janelas dos espaços de exposição e vitrais das coleções permanentes Foram devolvidos à sua iluminação natural Os gabinetes situam-se por cima das exposições temporárias Um anfiteatro foi criado no resto do chão, abaixo do jardim Ali dentro é o café, tipo um restaurante Gente, as pinturas desse teto Não é a coisa mais linda do mundo É muito emocionante Eu sempre gostei dos livros de história Eu sempre fui aficionada por histórias de mundos, sabe De coisa muito antiga, de museus Então assim, para mim está sendo uma emoção muito grande Estar aqui podendo ver esses monumentos aqui pessoalmente É muito legal Aqui na entrada aqui tem uma escadinha Que vai aqui para baixo Tem banheiros, né Acho que uma lojinha também Aqui pessoal, pelo que eu estou entendendo Tem algumas entradas aqui De várias exposições, de vários artistas Não sei se é gratuito, tá Porque aqui está escrito bilheteria Então eu creio que seja para poder pagar Para poder ter acesso ali às demais exposições de algumas obras Aqui tem uma libraria Para quem gosta de comprar livros Aqui tem uma briga E aí 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 Amém. Amém. Ai, gente. Gente, que emoção. Aqui é uma obra do Monet. Uma obra de 1880. Eu sou muito fã do Monet. Que privilégio estar aqui podendo ver uma obra original dele. Pra quem é fã aí, ó. Quiser vir conhecer uma obra dele aqui totalmente grátis. Eu só vim aqui no Petit Palat. Ai, é muito linda essas obras. Esse aqui é o café, pessoal, aqui na parte de dentro aqui do Petit Palat. Esse aqui é a parte de fora. O Pão Buparisiense.